Seguimos, então, mostrando para vocês as informações da política. Agora vamos começar com essa história dos decretos derrubados do presidente Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O que isso representa em Prisco? Nós temos aqui o telão, que não foi ao ar ontem, por falta de tempo. Davi Alcolumbre, à esquerda, presidente do Senado e também do Congresso. Ao centro, o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, à direita, o presidente do Supremo, Dias Toffoli. Pois muito bem, o senhor Davi Alcolumbre, ele cancelou, hoje é quinta, né? A votação de terça-feira, de terça ou de ontem? Terça-feira. De terça-feira, se não me falo a memória, a votação importantíssima da Previdência cancelou porque foi visitar Dias Toffoli. Ele, com vários senadores, reclamar da busca e apreensão no gabinete de um colega, senador Fernando Coelho Mizerra, e do seu filho, deputado federal, na Câmara. A aula poderia ter feito busca e apreensão nos gabinetes do Senado e da Câmara? Por que não? O despacho foi do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Não pode porque é senador e deputado? Porque na casa ou no gabinete do deputado encontraram 50 mil divididos e separados em envelopes? Suspeitos? Por que pegaram o celular do senador, onde muita coisa certamente será encontrada, articulação do líder do governo Bolsonaro, Fernando Bizerra, para inviabilizar, com a ajuda de Alcolumbre, a instalação da CPI, da Lava Toga, para investigar magistrados, especialmente ministros do Supremo Tribunal Federal? Ou por que vão encontrar no celular do senador, quem sabe, conversas nada republicanas, de propina para cá, propina para lá, envolvendo, quem sabe, outros senadores? Sim, eles solicitaram a Toffoli que tudo seja anulado e que nada que foi recolhido na busca e apreensão possa servir de investigação. E por isso, respondendo a sua pergunta, Fernando, é que derrubaram 18 vetos do presidente da República no projeto de abuso do poder. Mantiveram 15, mas derrubaram 18, numa retaliação, para comprometer o quê? O avanço das investigações da Polícia Federal, do trabalho do Ministério Público Federal, da Justiça Federal. Ou seja, efetivamente, meu caro Fernando, tem muita gente trabalhando contra a depuração moral e ética desse país. E tudo isso aconteceu para quê? Para enfraquecer Sérgio Moro. Hoje o ministro, mas foi o juiz, enquanto juiz, que deflagrou todo esse processo de depuração ética do país. E tudo isso aconteceu para a depuração moral e ética do país.